Alô torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta, estamos de volta hoje curtindo um pouquinho mais essa classificação do Fluminense, a gente tirou um grande peso das costas, e é isso, agora é pensar nas quartas, o confronto já está definido, vamos trazer para você também, perdoe-me, bora falar sobre cano, cano é uma das preocupações que tem acontecido ainda tem um tempo que a gente está preocupado com cano, e o Mano finalmente quebrou o silêncio, falou sobre essa situação, além disso, eu quero trazer um pouquinho da soberba dos gremistas, na realidade dos gremistas, o outro é colorado, não tem de nada, mas de forma, o Fluminense classificou para as quartas de final e tenho certeza que fez muita gente pagar com a língua, e é a graça, meus amigos, além de tudo isso, vamos falar sobre a escolha do Grêmio, a escolha do Renato, é enfrentar o Fluminense, isso aconteceu, e a resposta está aí, eu já quero começar com tudo isso, e daqui a pouco a gente já fala do confronto que está definido, bom, primeiro, eu acho que você se recorda desse vídeo aqui, deixa eu colocar na tela, que fica muito mais fácil da gente relembrar e analisar, bom, na tela para você, a gente tem o baldaço, tá pessoal, e ele comenta isso aí, ó Lembrando que esse vídeo aqui foi da vitória do Grêmio lá no Couto Pereira, tá, então esse vídeo acontece após a vitória do Grêmio no Couto Pereira, onde o Fluminense foi melhor, e eu falei para vocês aqui, né O Diogo Rossi falou dois minutos, ocupou todo o tempo dele criticando o Grêmio, o único gremista entusiasmado da bancada foi o Tagor Jank, vem cá, gurizada, você vai ter que vir um colorado aqui para dizer o tamanho do que vocês andam conquistando, Eu vou dizer, a vitória do Grêmio ontem, ela está dentro de um contexto que é mais importante do que a vitória do Grêmio ontem, um contexto de completa recuperação de um time que estava combalido, jogado na sarjeta, o Grêmio conseguiu uma recuperação completa, e vou dizer mais, para o Diogo, que criticou o Grêmio durante dois minutos, o fato do Grêmio ter ganho um jogo que jogou mal, é mais importante do que se o Grêmio tivesse jogado bem e ganho o jogo, O Grêmio conseguiu uma recuperação, uma virada dentro de um jogo que realmente jogou mal, vou dizer mais uma para vocês, ter um herói improvável como o Grêmio teve na partida, é mais um ponto de quem estabeleceu uma recuperação completa, porque quando os teus craques não resolvem, vai vir um herói criticável, improvável e resolveu o jogo, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Grêmio está classificado, o que o Grêmio fez ontem, o Grêmio está classificado, desculpa, mas eu achei... Então é isso, segundo o Baldasso, a estratégia dele deu certo, porque certamente isso aqui foi para tentar secar o Grêmio, eu acho engraçado a facilidade que hoje tem, e olha, não entenda como arrogante, porque eu também, gente, todo mundo na vida acaba errando, isso acontece, Isso aqui na hora do Fluminense, eu já cometi diversos erros, mas é impressionante, impressionante como a galera insiste no erro de tirar o Fluminense para nada, menosprezar o Fluminense, eu não sei quando eles vão acordar para a vida, Ano passado, aconteceu coisa parecida com o Internacional, lembram disso? Internacional, torcida internacional, influenciadores do Internacional, jornalista que o Internacional, dando que o Internacional ia classificar que Fluminense não tinha libertadores na época, Fluminense não tem libertadores, logo quem passa é o Inter, porque tem libertadores, um troço um pouco absurdo, né? E tem o Baldasso agora, né? Que agora vai fazer o que? Vai sumir como sempre faz, né? O Baldasso sempre some quando essas coisas acontecem, da grande besteira que ele falou. E eu acho que a grande dificuldade do vídeo que a gente acabou de ver aqui é quando o Baldasso, gente, ele fala que é muito melhor o Grêmio ganhar o jogo jogando mal. Então, pô galera, assim, quem viu o jogo, viu que o Grêmio só venceu a partida porque o Fluminense teve seus erros individuais, porque se não, não tinha vitória do Grêmio. O Grêmio jogou pior do que o Fluminense, o Grêmio jogou melhor do que o Grêmio. O Grêmio só venceu porque o Fluminense errou. Então, assim, não foi mérito do Grêmio, foi demérito do Fluminense. O Fluminense não perdeu para o Grêmio no primeiro jogo, o Fluminense perdeu para si mesmo. Tanto é que no jogo, no Maracanã, o Fluminense faz um primeiro tempo de almanac que poderia ter goleado o Grêmio. E no começo do segundo tempo também, o Fluminense poderia ter ampliado. Então, sim, o Fluminense foi superior ao Grêmio nos dois jogos. Nos dois jogos. É claro que a decisão foi por pênaltis, né? Mas, sim, o Fluminense jogou melhor. O Fluminense fez mais por onde para poder se classificar. Além do baldaço, aí tem esse daqui também que eu quero trazer para você. Dá uma olhada aí. Eu também quero o que o Renato quer. Pegar o Fluminense. Primeiro já começa. Eu também quero o que o Renato quer. Pegar o Fluminense, né? Vamos lá. Me ajuda a te ajudar. Onde é que quer chegar? Tem dois caminhos a seguir. O mais difícil e o mais fácil. É fácil para ti pegar o Fluminense. Eu não estou preocupado com o Fluminense. Eu não estou. O Grêmio atropela o Fluminense. Então, beleza. Você ouviu, né? Que o jornalista aqui, ele não estava preocupado em pegar o Fluminense, tá? Segundo ele, o Grêmio atropelava, né? O Fluminense. Show. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a situação. Eu não sei dizer. Eu só acho engraçado, né? Quando você tem jornalistas que falam absurdos com uma certeza inacreditável. Qual é o critério para dizer que o Grêmio atropelaria o Fluminense? Por quê? Qual é o critério de dizer que o caminho do Fluminense é mais fácil do que o caminho... Cara, eu vou te falar. Independente do caminho que o Grêmio escolhesse, seria muito difícil. Eu até trouxe lá no Twitter. Se você não viu, tá aqui, ó. E o Grêmio? Poderia ficar em primeiro no seu grupo e pegar o Penharol. Mas escolheu pegar o Fluminense. Resultado eliminado. O que acontece aqui, pessoal? Eu não sei se você se recorda que o Grêmio teve seus jogos adiados, né? Por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Todo mundo entende isso. E depois eles tiveram uma opção de escolher. Por quê? Porque o sorteio já tinha acontecido. Fluminense ia enfrentar o segundo do grupo, enquanto o Penharol do outro lado da chave ia enfrentar o primeiro do grupo, né? E o que aconteceu? O Grêmio viu, analisou, sentou, respirou, igual o rapaz acabou de falar aqui. E viu que o caminho do Fluminense era melhor. Tanto é que, segundo o jornalista gremista aqui, ele vai falar que não estava nem preocupado com o Fluminense, tá? Porque o Grêmio atropelaria o Fluminense. É, eu não consigo entender. Eu acho que isso é personagem. Porque não é possível uma pessoa que analise futebol de forma correta, né? Analise futebol de forma séria. Não correta. Acho que cada um analisa do jeito que quiser. Mas de forma séria. Não tem como falar um absurdo desse numa rede nacional, né? Os caras estão ali no Donos da Bola, lá da Band. Então, assim, é muito engraçado. O Grêmio fez a sua escolha, olhou pro Fluminense, é melhor enfrentar o Fluminense. E, gente, não tem facilidade pro lado do Fluminense, não. Porque o Fluminense passa do Grêmio, aonde seria atropelado. Não aconteceu. Estamos esperando o atropelo até agora. E agora, meu amigo, vai enfrentar o Atlético Mineiro. A gente já vai até trazer, né? O Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro nas quartas de final. E depois tem River Plate. Mas do outro lado, certamente, se o Grêmio passasse do Penharol algo que eu acho difícil, também enfrentaria o Flamengo, que é um grande adversário. Então, assim, qual é o lado mais fácil? Gente, na Libertadores não tem lado mais fácil. A grande verdade é que o Grêmio escolheu o Fluminense achando isso. Que o Fluminense era mais vulnerável. E, no fim, tomou esse choque de realidade. E eu fico muito feliz com isso. Que aconteçam mais vezes. Tá? Bom, falei já. Dei um spoiler pra vocês. Então, tá aqui. Quartas de final, Fluminense e Atlético Mineiro. Tá, pessoal? Então, nas quartas, vamos pegar aí o Atlético. O que que acontece aqui? É... O Fluminense não decide no Maracanã. Por quê? Porque o Atlético, ele fez uma campanha na fase de grupos melhor do que o do Fluminense. Então, o que que vai acontecer? O primeiro jogo contra o Atlético Mineiro será no Maracanã. Então, o Fluminense tem que fazer um bom jogo, né? E decidir na Arena RMV, né? Na Arena aí do Atlético Goianiense. Beleza, pessoal? Então, tá definido. Confronto definido. Comente o que que você achou. Atlético Mineiro e Fluminense. A gente tem aí dois tricolores, né? A gente tem Scarpa, revelado no Fluminense. E tem Paulinho, né? Paulinho que é tricolor, né? Desde de infância, assim. Hoje em dia eu não sei mais, mas ele sempre diz isso. Tanto é que ele fala que a primeira decepção dele no futebol foi igual a nossa, né? Libertadores de 2008, né? Não a nossa. Tem gente aqui que... Decepções antigas, né? Mas, de qualquer forma, tá definido. Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro. Comente o que que você acha. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. E o... A gente tem aí o Scarpa falando um pouco sobre o jogo. Vamos dar uma olhada aí o que que o Scarpa falou. Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? No próximo sábado e também pelo Libertadores. É, e é verdade. A gente vai enfrentar o Atlético Mineiro no sábado, hein? Ah, um baita confronto histórico contra o atual campeão da Libertadores. Uma grande equipe. Que independente do que eles vêm passando no brasileiro, né? Eles estão numa crescente muito boa. Sem dúvida nenhuma é um futebol muito bonito, né? De ser visto, assim. E a gente vai fazer de tudo pra tentar impor nosso estilo de jogo também. Mas eu tenho certeza que vai ser um grande confronto. Obrigado, Scarpa. Então a gente tem aí o Scarpa animado pro confronto e elogiando muito o Fluminense, né? Elogiando muito o Fluminense. Dizendo que é um futebol muito bonito de ser visto. Que o Fluminense está numa retomada, né? Mostrando um respeito muito grande, né? Diferente do Grêmio, né? Que escolheu enfrentar o Fluminense. A gente tem um Atlético aqui que entende o tamanho desse jogo. Então sim, meus queridos, a gente tem, né? Um grande jogo a caminho. A gente tem um grande confronto nas quartas de final da Libertadores. Ainda bem, tá? Bom, e pra trazer pra você a situação do André, né? Ontem o André... Vários tricolores que estavam no Maracanã me mandaram muitas mensagens lá no Instagram. Aqui no canal Hora do Flu também. Dizendo que essa cena do André chamou muita atenção. Vamos dar uma olhada nessa cena aqui. Você vê o André, né? Na trave. E claramente, pessoal. Claramente ele tá passando um... Sei lá, um filme... Como é que se diz? Um filme, né? Na vida dele. E a gente vê o André. Aí, ó. Cara, impressionante. Então, esse clima... Eu vejo, né? Que parece um clima muito de despedida, né? Ele tá sentado ali na trave. Olhou. Falou, é, tá acabando, né? E a grande realidade... É que todo mundo sabe que é isso, né? Está acabando. Está chegando a hora do André embora, né? E é isso. A gente tem aqui ainda... Olha só. A gente tem aqui ainda... A torcida cantando... Né? O... O nome dele. Dizendo que ele é o melhor volante do Brasil. Ó. Cara, e ficou muito cara de despedida, né? E o porquê? Será que o André está se despedindo? Aí, hoje... Sai uma informação do... Do... Do Trivela. Que, cara, me deixou muito assustado na realidade. Olha só. A cena emocionante do André pode ser sua despedida do Fluminense, tá? Beleza. Mas, assim... Até ontem... Não tem proposta. Tá muito estranho essa situação. Bom, vamos lá. A comemoração, Paraná... É... Descorte pode mesmo ser. Isso porque a classificação das quartas... Era um objetivo do Camisa 7, Parará... Aí, vai dizer... André não queria deixar o Fluminense sem antes colocá-lo em uma boa situação. Ainda não saiu da zona do rebaixamento. O Tricolante está entre outros melhores times da América, Parará. Aí, vai continuar. Mas, também... É... Porque este pode ter sido o seu último jogo no Maracanã. Com compromissos pelo brasileiro fora de casa. E o fim da janela de transferência se aproximando. Ele pode não ouvir mais a torcida. Tá. Tá entendendo? É... Eu... Pode ser, né? Mas... Não tem proposta. E aqui que tá me assustando. Vou falar o porquê que isso me assusta, ó. A idolatria do André foi sacramentada. Ó. André não tem proposta. Mas dificilmente fica no Fluminense. Bom. Ó. No CT Carlos Castilho todos sabem que... Virtualmente é impossível que André fique no Fluminense até o fim de 2024. Isso porque é difícil segurá-lo e tal. O volante aguarda uma proposta da Europa. É... E tal. Beleza. Quando a gente viu o vídeo de ontem... A gente viu o vídeo de ontem. Todo mundo pensou assim. Cara, então chegou uma proposta. O Fluminense aceitou a proposta. E o André tá lá. Já nesse clima, tô indo embora porque ele já tem proposta. Mas segundo o Caio Blois aqui do Trevella, o jogador tá se despedindo do Fluminense sem ter proposta. Gente, isso é assustador, tá? Sabe por quê? Porque se o Fluminense... Se o jogador está se despedindo do Fluminense, se o Fluminense é impossível ficar mesmo sem proposta, Isso quer dizer que o Fluminense vai aceitar qualquer proposta que chega lá de fora. E gente, vamos ser sinceros. O André é o principal ativo do Fluminense hoje. É o jogador mais valioso que a gente tem em relação a cifras, em relação a grana. Será que o Fluminense vai aceitar qualquer valor só pra cumprir que o André jogue na Europa? Ô gente, aí não faz sentido nenhum. O André tem contrato com o Fluminense. Como assim não tem proposta e ele tá se despedindo? Tá se despedindo de quê? Se não tem proposta, não tem pra onde ir. Ele vai se desvincular ao Fluminense? Claro que não. O André é um ídolo. É um jogador revelado aqui, apaixonado pelo Fluminense. Isso eu sei. Mas é muito estranha essa situação. Então assim, ele tá se despedindo, mesmo sem ter clube. O que isso quer dizer? Que ele vai embora? Vai pegar pra lá? Não me mandaram a proposta, mas eu vou mesmo assim. Como assim? Não faz sentido nenhum. Então assim, galera. Só se chegou uma proposta no Fluminense ontem. O Fluminense já aceitou. E, como sempre, a galera só divulga o que a diretoria deixa. Então assim, a diretoria ainda não deixou vazar essa informação. Certamente, se o André fechou com algum clube inglês, certamente, primeiro a gente vai ter o vazamento lá fora pra depois aqui. Porque aqui, todo mundo faz o que o presidente manda. Se é pra apurar, eles apura. Se é pra falar, eles deixam falar. Eu não consigo entender. Porque tudo tá sendo assim. A única vez que a gente consegue trazer algumas informações que não sejam dessa importância, é quando a gente tem contatos fora do Fluminense, que acabam entregando pra gente algum andar de alguma negociação. Fora isso, dentro do Flu, o Mário só libera a informação que ele quer e as pessoas só dão a informação que ele quer que dê. Pelo menos, isso é o que parece. Porque é o que a gente vê. A gente vê isso. As coisas só acontecem primeiro lá fora pra depois a gente saber aqui. Igual aconteceu com o Alexander, né? Alexander? Alexander tá vendido, tá? Aí vem a informação que diz, não tá fechada a negociação. Calma. Não tá fechado. Eles falam que não tá fechado pra não ficar mal. Que já tá vendido há um tempão e ninguém falou nada pra gente aqui. Bom, é minhas críticas aí ao jornalismo que muitos arrotam, né? Ah, sou jornalista, mas no fim fica escravo do que vai dizer ou não e não tem a liberdade de trabalhar. Eu acho que às vezes isso aqui nem é culpa do jornalista, tá? É culpa da liberdade que dentro do Fluminense dão pro jornalista apurar informações, trabalhar e tudo mais, né? Mas de qualquer forma é isso. Como é que o André vai sair sem proposta? Até agora não tem nada. Ele tá se despedindo? Porque ele acha que vai... Só também, né? Vamos ser sinceros, né, gente? O que pode estar acontecendo aqui é o seguinte. O staff do André já foi sinalizado que vai chegar a proposta. E ele tá se despedindo. Então pode ser também. Só pra deixar claro que existe essa possibilidade aqui. Mas de qualquer forma eu tô indo nessa. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.